fala turma beleza tem uma rapaziada me perguntando aquela baixaria do da música pela hora do fundo de quintal como que o grande carlinho sete cordas fez né como é que seria nos seis cordas para fazê-la eu vou ensinar aqui no tempo no tempo normal depois faço o tempo ensinando ela sai daquele dó grave do sete cordas mas não como não tem óbvio né faz o dó normal aqui mesmo né vai no tempo primeiro ver que assim ó e aí e aí e aí e aí e assim vai agora fazendo o tempo ensinando sai de dó né ela fica assim Aí, né? Assim vai Beleza? Beleza?